Eu tenho medo Não adianta tanta lembrança Se eu já não sei lembrar Eu já estou me esquecendo Desse amor que está morrendo Mas você pouco se importa E sempre esquece que a demora Pode ser fatal Pode fazer tão mal Olha Você saiu dizendo que não era eu Que dentro de você o amor Por mim morreu Você quem me pediu Pra me esquecer Olha Quando você sente Saudade de me ver Procure só pensar em mim Sem me querer Pois cada volta sua Eu vou sofrer Vem Vem Que tanta esperança Se desfaz E o tempo vai deixar você Pra trás E essa dor vai desaparecer Eu não vou sofrer Vem Que esse vai e vem Quem quer me acabar Existe muito amor Para lhe dar E os dias vão fazendo Eu me esquecer Você vai sofrer Olha Você saiu Você saiu dizendo Que não era eu Que dentro de você o amor Por mim morreu Você quem me pediu Pra lhe esquecer Olha Quando você Sente Saudade De me ver Procure só pensar em mim Sem me querer Pois Cada volta sua Eu vou sofrer Vem Que tanta esperança Se desfaz E o tempo vai deixar você Pra trás E essa dor vai desaparecer E eu não vou sofrer Vem Que esse vai e vem Quer me acabar Existe muito amor Para lhe dar